Salve, salve galera! Wilson Mota e suas aventuras, galera! Mostrando ali no fundo, ali ó Porto de Itajaí e o Porto de Navegante ali ó, fica um do lado do outro ali galera, ó. E aqui mais na frente ali ó, vai passando ali o ferry boat ali, estou aqui na beira Rio, mostrando pra vocês aqui um pouquinho, beleza? Olha aí galera! Salve, salve! Olha ali ó, Porto de Itajaí Porto de Itajaí e o de Navegante ali galera, um de frente ao outro ali ó a concorrência é muito grande aí estou aqui no Rio Itajaí Assu mostrando um pouco pra vocês do outro lado ali galera a cidade de Navegantes né? E do lado de cá galera a cidade de Itajaí, beleza? Vou tomar um pouquinho pra vocês aqui tem essa praça aqui galera, está sendo construída aí ó reformada que diga beleza? Vou tomar um pouquinho pra vocês aí aqui no Rio Itajaí Assu galera ali o ferry boat ali o Porto de Itajaí e o de Navegante ali ó os dois ali ó, em frente a concorrência é grande hein? e vamos que vamos galera se vocês gostaram aí, deixa aquele super like pra gente se inscreva no canal aqui ó, o Pia Turístico aqui de Itajaí ó esse aqui ó, é o Pia Turístico onde encosta os navios aí de né? de passageiro aí né? os cruzeiros aí né? chega aí aqui é o Pia de Itajaí, beleza? tamo junto e é nóis se vocês gostaram deixa aquele super like pra gente se inscreva aí no canal ative o sininho pra não perder os próximos vídeos galera tamo junto e é nóis valeu!